MINDSET, A NOVA PSICOLOGIA DO SUCESSO, de Carol Dweck Parte 1 Nosso mindset molda a nossa disposição para aprender, crescer e mudar, ou não. Do formato do nosso crânio ao tamanho dos nossos pés, nossas características físicas são basicamente pré-determinadas desde o início de nossas vidas. Elas estão registradas em nosso DNA. É claro que você pode fazer uma cirurgia plástica ou quebrar um braço, mas nós, seres humanos, geralmente temos pouco controle sobre nossas características físicas. Mas e em relação às características intelectuais e às habilidades físicas, como tocar um instrumento ou resolver um problema matemático? Será que essas características são hereditárias? Ou será que podem ser aprendidas e desenvolvidas? Hoje em dia, a maior parte dos cientistas concorda que para se tornar um músico, não basta simplesmente ter a facilidade de aprender música, mas, principalmente, ter a vontade para dedicar anos e anos de sua vida à prática e ao aperfeiçoamento. Nosso mindset tem um papel crucial em determinar como nos vemos e como vemos as outras pessoas. Dessa forma, nosso mindset molda nossas crenças em relação ao nosso desempenho e aos nossos resultados. Quando falamos sobre mentalidade, basicamente existem dois tipos, o mindset fixo e o mindset de crescimento. Pessoas que possuem o mindset fixo acreditam que nascem naturalmente dotadas para fazer determinadas coisas e que são incapazes de fazer algumas outras. Por outro lado, pessoas com um mindset de crescimento acreditam que se elas se esforçarem, poderão se tornar habilidosas em qualquer coisa. Dessa forma, as pessoas com mentalidade de crescimento continuam crescendo ao longo de suas vidas, adquirindo novas habilidades, sem colocar barreiras nelas mesmas, e ativamente se engajando em relacionamentos e novas atividades. Para elas, a vida é uma constante mudança e, consequentemente, elas estão sempre evoluindo e se adaptando. Por outro lado, pessoas com um mindset fixo, na maioria das vezes, se auto-sabotam e permitem que suas maneiras de enxergar o mundo acabem com seu próprio desenvolvimento. Quando falham em algo, elas costumam se tornar reativas, fugindo da responsabilidade e culpando os outros pelo seu fracasso. Parte 2 – As habilidades de um indivíduo com um mindset fixo tendem a não mudar Pessoas com um mindset fixo acreditam que o mais importante é o talento. Na visão delas, as habilidades de uma pessoa são pré-determinadas desde o início de sua vida. A pessoa é, por natureza, ou inteligente e talentosa, ou burra e incompetente, e serão para sempre dessa mesma maneira. Diversas grandes empresas, nas quais seus departamentos de recursos humanos investem muito dinheiro para recrutar pessoas talentosas em universidades, incorporam esta maneira de pensar. É esperado que os graduandos contratados tragam um ganho instantâneo para a performance da empresa, com suas habilidades extraordinárias. No entanto, por serem consideradas tão talentosas, essas empresas acabam não investindo tanto nessas pessoas, e assim, seus desenvolvimentos e resultados acabam ficando abaixo do que poderiam. Pessoas com um mindset fixo pensam que funcionários que não são perfeitos desde o primeiro dia de trabalho jamais poderão se tornar funcionários extraordinários. Por esse motivo, erroneamente, eles chegam à conclusão de que é melhor demiti-los ao invés de investir em seus desenvolvimentos. Além disso, pessoas com um mindset fixo acreditam que só podem fazer aquilo que mostraram aptidão natural. Para elas, a prática não leva à maestria. Levando em conta que elas estão constantemente se julgando, e julgando os outros, se são bons ou não em algo, elas pensam que os outros também as julgam constantemente. Assim, elas sentem a necessidade de mostrar o quanto são talentosas e inteligentes em todas as oportunidades que possuem. As pessoas de mindset fixo acreditam que toda a sua identidade e personalidade estão em jogo o tempo todo. Para elas, um simples vacilo pode ser o suficiente para torná-las incompetentes para o resto de suas vidas. Pessoas com um mindset fixo constantemente buscam a aprovação de outras pessoas para protegerem os seus egos e confirmarem falsamente que são realmente tão bons quanto pensam que são. Parte 3. O mindset de crescimento é a chave para evoluir. Quando crianças com um mindset de crescimento recebem um problema matemático difícil para resolverem na escola, elas correm atrás do desafio e querem resolver mais problemas como este em casa. Elas reconhecem que quanto mais problemas resolverem, mais elas irão aprender. E quanto mais elas aprenderem, melhores serão seus resultados. O céu é o limite para crianças com um mindset de crescimento. Se já é difícil definir com precisão seus níveis de inteligência enquanto crianças, imagine como serão no futuro. Estas crianças acreditam que podem aprender muito mais se tiverem dedicação e perseverança. Além disso, elas não estão interessadas em obter as melhores notas ou serem melhores do que os outros alunos. Elas querem sentir a satisfação de se esforçarem ao máximo e de chegar aos limites de seu potencial, para que, então, possam evoluir e chegar num nível superior. Seja na música ou nos esportes, na escrita ou no desenho, elas entendem claramente que somente através da prática e da vontade de melhorar, e talvez até do ocasional fracasso, é que conseguirão desenvolver suas habilidades. Pessoas com um mindset de crescimento aproveitam toda e qualquer oportunidade para aprender os segredos de pessoas mais avançadas de uma determinada área. Elas tendem a reconsiderar e a descartar estratégias usadas no passado e estão sempre pensando em como podem reduzir falhas e fraquezas. Para elas, o mais importante é se desenvolver e obter os melhores resultados, mesmo que isso signifique abrir mão de suas supostas identidades temporariamente. Em seus relacionamentos, elas encorajam seus parceiros a estarem sempre aprendendo e se desenvolvendo. Quando praticam esportes, jogam sabendo que estão jogando pelo time. Quando estão gerenciando um negócio, elas mostram respeito aos seus funcionários, são gratos ao seu trabalho e pedem por opiniões honestas, não importando o quão inconveniente a verdade possa ser. Afinal, no fundo, para elas o mais importante é crescer. Pessoas com um mindset de crescimento dão boas vindas a problemas e os enxergam como desafios, não como barreiras intransponíveis. Elas voluntariamente se esforçam para melhorarem a si mesmas e o mundo à sua volta. Parte 4 Pessoas com um mindset fixo buscam aprovação. Pessoas com um mindset de crescimento buscam desenvolvimento. Lee Iacocca se tornou CEO da Chrysler Motors na beira de sua falência. Graças à sua habilidade em tomar decisões rapidamente e à capacidade de selecionar e gerir seus funcionários, ele conseguiu trazer a empresa de volta à vida. Mas depois disso, seu comportamento se alterou completamente. Lee começou a se apoiar em suas vitórias, se vangloriando e focando mais na sua imagem do que no bem-estar da empresa. Seu objetivo se tornou ter a aprovação dos outros. Dessa forma, Lee claramente exibe um mindset fixo. Por classificar tudo como bom ou ruim, ele se sente julgado pelos outros, rotulando-o como vencedor ou perdedor. E porque ele quer se sentir um vencedor, ele se esforça para parecer o mais inteligente e talentoso possível, ao invés de tentar achar maneiras de melhorar a empresa. Agora vamos comparar com Lou Gertzner, que assumiu a IBM quando estava prestes a afundar. Assolada por um ambiente de trabalho com um mindset fixo, a companhia gastava tempo com diversos conflitos internos, ao invés de focar no serviço prestado e no trabalho em equipe. Todos estavam tentando fazer o que era melhor para si mesmos, e dessa forma, a empresa não estava indo de encontro com as necessidades dos clientes. Para mudar isto, Lou mudou a estrutura da empresa e deu ênfase ao trabalho em equipe, recompensando aqueles que ajudassem seus colegas a melhorarem seus resultados. Ele também abriu a comunicação da empresa, se colocando no mesmo nível que seus empregados. Isso permitiu que estabelecesse contato pessoal com diversos empregados em um curto período. O mindset de crescimento de Lou permitiu com que ele criasse um novo ambiente de trabalho, baseado no trabalho em equipe e no desenvolvimento contínuo. O foco mudou do sucesso individual para o sucesso coletivo do negócio. Baseado neste conceito, Lou conseguiu trazer um sucesso duradouro para a IBM. Parte 5 Pessoas com um mindset fixo encaram os fracassos como desastres. Pessoas com um mindset de crescimento os veem como oportunidades. O fracasso pode ter repercussões dramáticas para pessoas com um mindset fixo. Elas não acreditam que podem aprender com seus erros. Para elas, uma única falha se torna evidência de que serão um fracasso para o resto de suas vidas. É como se ficassem cegas. Uma simples derrota nega e invalida todos os sucessos que tiveram no passado. Para preservarem qualquer resquício de autoconfiança que possuam, pessoas com um mindset fixo inventam desculpas, trapaceiam, dizem perder ou até perdem de fato o interesse e se voltam para outras coisas. Elas não buscam analisar suas fraquezas e certamente não tentam alcançar o crescimento por meio da solução de problemas e da prática. Elas se enxergam como um produto finalizado e não como um processo contínuo. Até mesmo o jogador de basquete Michael Jordan teve períodos em sua carreira em que ele não acertava todas as bolas que arremessava. Jordan deixou de acertar cerca de 26 arremessos que trariam a vitória para seu time. No entanto, ao invés de se tornar reativo e tentar apenas culpar os outros, Michael Jordan praticou incessantemente os arremessos que costumava errar. No final de sua carreira, ele possuía as melhores técnicas de arremesso em comparação a qualquer outro jogador de basquete. Michael Jordan obviamente tinha um mindset de crescimento. Ao invés de apontar falhas nos seus companheiros de equipe ou no chão da quadra, ele procurava maneiras de aprimorar suas próprias habilidades e visão de jogo. Ele analisava seus erros, praticava cada vez mais e ouvia dicas de outras pessoas. Ele fielmente acreditava que poderia transformar suas derrotas em vitórias com o esforço necessário. Parte 6. Pessoas com um mindset fixo evitam dificuldades. Pessoas com um mindset de crescimento se aproveitam delas. Existem várias coisas na vida que podemos alcançar com esforço. E mesmo assim, quando pessoas com um mindset fixo encaram uma situação difícil, tudo o que conseguem enxergar são riscos e obstáculos. Porque quanto mais tempo e energia investem em algo, menos desculpas poderão elaborar se falharem. Além disso, elas se apoiam demais no poder do talento natural. Para elas, as pessoas talentosas não precisam se esforçar tanto. E as não talentosas não possuem a chance de obter grandes resultados. Esta forma de pensar impossibilita o desenvolvimento de pessoas com um mindset fixo, sem que antes questionem seus talentos. Desta maneira, elas acabam evitando qualquer obstáculo. Eles não querem ter a chance de parecerem estar errados. Eles estão mais preocupados com suas próprias aprovações e com as aprovações dos outros do que com seus próprios resultados. A violinista Nadia Salerno Sonnenberg exibia este tipo de comportamento. Com 10 anos de idade, ela já era aclamada pela crítica. Porém, toda vez que tentava aprender algo novo, ela tinha tanto medo de falhar que chegou até a parar de levar seu violino para as aulas. E assim, por consequência, abandonou a atividade e parou de tocar violino. Se o ator Christopher Reeve tivesse esse tipo de mindset, ele teria perdido os movimentos do corpo do pescoço para baixo para o resto de sua vida, assim como os médicos haviam previsto depois de seu acidente. No entanto, ele tinha um mindset de crescimento. Ao invés de passivamente aceitar seu destino, ele tomou controle da situação. Dessa forma, ele participou de um árduo programa de treinamento e reabilitação. E então, o impossível aconteceu. Contrariando seu diagnóstico, ele moveu suas mãos, depois suas pernas e, finalmente, seu tronco inteiro. Os desafios dão às pessoas com o mindset de crescimento a oportunidade de perseguir resultados melhores e ações com propósito. Quanto mais abatidas elas são, mais energia elas usam para lutar contra e reescrever seu destino. Como Reeve, elas buscam tornar o impossível impossível. Parte 7. Nosso mindset é muitas vezes influenciado pelos exemplos de vida que tínhamos quando éramos crianças. Quais são os fatores que determinam se uma pessoa terá um mindset de crescimento ou um mindset fixo? Quais fatores determinam se a pessoa percebe seu potencial ou se passa o resto de sua vida estagnada? O desenvolvimento do mindset começa a partir do nascimento. Bebês vêm ao mundo com um mindset de crescimento. Eles querem aprender e crescer o máximo possível todos os dias. E é isso que os permite se desenvolverem tanto e tão rápido. Os adultos, em geral os próprios pais, têm um importante papel em determinar se a criança manterá este desejo pelo desenvolvimento ou se adotará um mindset fixo e ficará estagnada. Em outras palavras, os pais servem de exemplo de mindset para os seus filhos. Pais com um mindset de crescimento estão sempre encorajando seus filhos e assim os estimulam a continuar aprendendo. Por outro lado, aqueles com um mindset fixo estão sempre julgando seus filhos, dizendo a eles o que é certo ou errado, bom ou mal, real ou imaginário. Bebês e crianças de até 3 anos já agem de acordo com seus exemplos. Aqueles com um mindset de crescimento tentarão ajudar os outros que estão chorando, enquanto os de mindset fixo ficarão irritados com o choro. Os professores também são fortes exemplos para seus alunos e influenciam o desenvolvimento de seus mindsets. Existem vários professores que acreditam que a performance de um estudante é inalterável, que bons alunos continuarão a ir bem e que alunos fracos sempre terão notas baixas. Dessa maneira, estudantes mais fracos irão desenvolver o mindset fixo. Por outro lado, bons professores, aqueles que firmemente acreditam que seus estudantes são capazes de aprender qualquer coisa, tratam da situação de uma maneira diferente. Eles mostram a seus alunos diferentes maneiras de resolver problemas, contornar adversidades e superar fraquezas. Seus alunos mais fracos abraçam o mindset de crescimento e começam a ter melhores notas. Eles não estão mais fadados a pensar que são burros por natureza. Pelo contrário, eles entendem que por mais que a situação atual não seja a ideal, eles sempre podem fazer algo para tornar o futuro melhor. Nosso mindset não é inteiramente pré-determinado. Ele pode mudar ao longo do tempo, dependendo da maneira como encaramos os acontecimentos e dos exemplos que tomamos para nossas vidas. Parte 8. Qualquer um pode adotar um mindset de crescimento e tornar o impossível impossível. Ninguém precisa ser vítima dos outros quando estiverem desenvolvendo seus mindsets. O cérebro pode ser treinado como qualquer outro músculo. Se quisermos ter um mindset de crescimento, podemos adotar a maneira certa de pensar gradualmente. Aqui vai um exemplo disso. Você acidentalmente derruba um prato no chão. O primeiro pensamento, o do mindset fixo, pode ser Porém, pessoas que estão conscientes dessa reação e que querem mudar a forma que pensam, adotando um mindset de crescimento, podem passar a pensar Trabalhar para desenvolver o mindset de crescimento apresenta uma grande oportunidade de pedir ajuda aos outros a falar sobre suas próprias falhas e erros e a tornar viável planos concretos para atingir seus objetivos. É importante entender que o mindset fixo não é fácil de alterar. É muito provável que tenha se tornado uma muleta emocional com o passar dos anos. Ele protege o seu ego do fracasso, traz o conforto emocional de amigos e familiares e impulsiona falsamente sua autoconfiança. Por esses motivos, pode ser um tanto difícil se livrar dessa forma de pensar da noite para o dia. Na verdade, não é preciso se livrar do mindset fixo por inteiro. Adotar a perspectiva de crescimento em certas situações já é um grande passo. Mesmo que a pessoa acredite que ela não leva muito jeito com esportes, por exemplo, ela ainda assim pode ter um enorme progresso em outro tipo de atividade ao adotar a maneira de pensar do mindset de crescimento. Adotar um mindset de crescimento em qualquer área da vida permite tornar o impossível impossível. Isso acontece, pois o mindset de crescimento possibilita e apoia a melhoria de nossas habilidades por meio da prática, da solução de problemas, da superação de obstáculos e do desejo de crescer e se expandir. Desta forma, o mindset de crescimento é a chave para a autorealização e para a conquista de grandes resultados. Resumo final. Pessoas com um mindset fixo impossibilitam seu próprio desenvolvimento por acreditarem que o sucesso é determinado pelo talento e também pelo medo que possuem do fracasso. Por outro lado, pessoas com um mindset de crescimento estão sempre buscando maneiras de aprender algo novo, de expandir suas habilidades e de atingir seu potencial máximo. Ao confrontarmos nossas próprias atitudes e ideias, poderemos desenvolver um mindset de crescimento e colher resultados muito melhores em nossas vidas. Legenda Adriana Zanotto